Cavalo, Cavalo responde Uuuu, 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 uuuu Uuuu, 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 uuuu Olá meu povo boniton Hello! Gente, esse vídeo aqui é um vídeo que tem o quê? Uns dois anos pelo menos Não, quase dois anos a Maele tinha nascido Não, eu tava grávida Eu gravei um vídeo Casal responde grávida da Maele e nunca publiquei E ai eu resolvi usar essas imagens e fazer essas mesmas perguntas hoje em dia pra ver o que que vai sair Preparado? Acho que sim Casal responde Olha gente, é tipo um jogral Peraí, 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 antes de você ir pra primeira pergunta, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber quando tiver um vídeo novo no canal e a gente quer começar a fazer lives e eu quero começar a fazer umas coisas que só tendo esse sininho ativado pra você saber Então, pronto! Pô Isso aqui é um Enem A pergunta mais feita Querem ter outros filhos quando? A gente ainda não sentiu a primeira, né? Eu acho que sim e daqui a uns 3 anos É, por aí, acho que é uma diferença boa de idade a gente ainda vai ter uma idade saudável e tem que ver essa questão financeira Pronto! Essa pergunta não mudou muita coisa Não! Na verdade, logo que a Maia nasceu a gente falou Deus me perdoe nunca mais, outro filho pra quê? Não foi? Deu muito desespero Mas... A gente já repensou Já chegou numa fase mais tranquila Já chegou numa fase mais tranquila E agora continua exatamente a mesma coisa Exatamente, eu falei 3 anos e é por aí É, é disso 3 a 4 anos é o período em que a gente pensa em dar um irmãozinho pra Maia Como nos conhecemos? Quem chegou em quem? Na academia Foi na academia e eu cheguei nela É... Ele tava treinando Eu não sabia que ele era personal trainer Depois que eu fiquei sabendo, né? É... E eu ficava olhando pra ele E eu também não sabia que ela era atriz nem nada E aí eu vi ela tortinha fazendo exercício assim Tortinha! Quando mesmo! Assim tá E aí... É... Eu tava treinando, olhei, olhei E eu falei Eu falei Posso? Vou te ajudar aqui Com licença, tá? Quando eu olhei no olho dela Eu me apaixonei Ela me hipnotizou E aí não conseguiu Aí ele pediu meu contato que é dia E aí foi Mas eu já era apaixonada por ele Devo dizer Sem nunca ter falado com ele Desculpa, amor, eu não era Que bom Acham que vão ser pais babões? Acho que a gente já é babão, amor Certeza, velho Certeza, certeza É, muito Só que babão é diferente de pais que mimam A gente não tem muita característica de mimar De dar tudo na mão A gente é babão A gente... Meu Deus É a coisa mais linda do mundo Tudo Mas a gente... É mais desencanado assim, eu acho Eu acho que a gente é desencanado É A gente... Porque as pessoas ficam Nossa, mas... Ela vai com todo mundo? Sim A gente não é tão super protetor O André ainda é um pouco mais que eu Mas a gente deixa ela bem livre Como foi descobrir que iriam ser pais? Foi muito bom Até contar no primeiro dia Foi incrível A gente ficou muito feliz Comemoramos, choramos Foi super... Incrível Quem não viu o vídeo tem Vocês tem como ver E no dia seguinte A gente tava muito tenso Ah, e vai mudando É Vai mudando a cada dia A gente ainda nos consolidou ainda com mãe e pai Porque o bebê não nasceu Tá? Até isso acontecer Eu acho que a gente vai mudando Vai... Eu acho que vai mudando depois também É, exatamente Vai ser daqueles que ajudam a trocar fralda Dar banho, segurar pra rotar, fazer dormir? Sim! Eu acho que vai O André é super participativo Eu tô muito feliz por isso, inclusive, amor Ah, gente Sobre o André ser um pai participativo Um pai que faz as coisas Isso é um dos meus maiores orgulhosos Assim, é um super, super pai Gente, assim Eu já sabia que você ia ser bom Mas, amor Você ultrapassou as minhas expectativas Você é muito incrível Ele realmente, assim Com a Maele É impressionante Ela é a vida dele Ele faz o que precisar Sem... Sem... Sem ser, assim Exagerar, entende? Mas ele cuida Ele ama Ele troca Ele faz isso, faz aquilo Não, mas você é um pai Realmente, assim Ele tem uma paciência Com a Maele, assim Muito maior até que a minha Que sou a pessoa mais... Até mais calma que ele É a coisa mais linda Como se sentem sendo papais de primeira viagem? Insegura? Insegura A gente não faz ideia de como vai ser A gente se prepara A gente ouve as pessoas Pegamos conselhos Mas, assim A gente só vai saber mesmo Quando ela estiver aqui Pra gente saber como que é o temperamento dela O jeito dela de ser Não tem como adivinhar Daqui a pouco ela é super de boa Daqui a pouco ela é alucinada A gente saiu melhor do que o esperado Eu acho também Vendo, assim, hoje Eu teve momentos em que eu ficava desesperada Falando, meu Deus, eu não sei, isso é horrível Mas, assim, eu tô vendo que ela tá indo por um caminho do bem Que eu acho que é o principal que a gente se prepara É, eu só acho que os três primeiros meses são terríveis Assim, são maravilhosos, né? Porque a gente tem as melhores sensações das nossas vidas Que é ver seu bebê Molinho, aquele carinho que é cheirinho Tudo dependente e tal Mas, ao mesmo tempo, é a hora que o pai de primeira viagem, a mãe de primeira viagem sofre Sofre, chora Porque você ficar tentando, é tipo, tentar ler um livro sem abrir Não, ou tentar ler um livro em uma língua que você não conhece É? Então, o começo é muito insano Aquela parte da época das cólicas é terrível Mas as coisas vão melhorando E hoje em dia, vendo o resultado Não é o resultado final, obviamente Mas, até agora, o que nós temos Como é ele que a gente vê da personalidade, da educação dela Eu sinto que a gente tá saindo muito melhor do que comendo Não, muito melhor não, porque a gente não tá saindo melhor Não, tá saindo melhor Não, mas tá saindo bem Qual a melhor sensação que tivemos juntos com a grãozinha na gestação? Nossa, foi um dia, eu pelo menos, foi um dia que ela Parecia que queria sair assim, ó Ah, e aí eu comecei a falar Calma, Maely, o papai tá aqui Ele falou o nome da filha, eu falei pra gente cortar a volta Calma, grãozinha, papai tá aqui Fica tranquila, fica tranquila É, pra mim, eu acho que os momentos mais gostosos são os que a gente fica junto sentindo a barriga, canta pra barriga A noite, assim, quando a gente deita e ela chuta, tipo Acho que são esses momentos aí É, são especiais É o que ela nos une, assim, que viramos, os três viram um, né, ali por ela Eu fui quando ela falava com o meu pai Meu pai, meu pai, meu pai Aí eu... Ah, e eu fui quando ela me deu beijos, eu meti no sofá Tá na hora de dormir, filha Aí você dá beijo na boca da mamãe Ai, é muita emoção Alguém mais trabalho, mais saúde e que os filhos não sofrem tanto nas filhas dos hospitais e que no futuro os meus filhos, negros dos negros possam dizer com orgulho eu sou brasileira eu moro, minha filha é só isso é muito beijo é muito beijo é a coisa mais maravilhosa é muito bonito de ver é muito gostoso pretendem fazer festa de um ano e mês-versário eu não faço questão acho que é muito trabalhoso e a criança nem entende acho que é uma coisa mais em casa eu vou querer tirar uma fotinho especial de repente tem um mini beijo a gente não tem dinheiro pra ficar jogando fora, pessoal a gente não tem dinheiro pra ficar... tem até vergonha de responder essa tem até vergonha de responder essa gente, eu não pretendia fazer mesversário uma pessoa me convenceu a fazer, depois pulou vó mas tudo bem, foi bom foi bom, mas assim, eu não queria ter feito uma coisa tão grande quanto eu fiz nos primeiros meses depois de um tempo a gente começou a fazer uma coisa bem mais simples não, e aí eu entrei nesse mesmo ritmo e falei não, a gente não tem dinheiro e nem pra assistir tri-mês-versário é, o André queria... tipo, de três em três meses no máximo vai fazer quatro é, eu, no próximo Baby, eu vou fazer talvez boas-vindas e aí fazer só foto e um bolinho que era a minha ideia inicial era isso que eu queria, uma coisa simples uma foto que eu pudesse ver a evolução querendo ou não, ficou lindo, maravilhoso, incrível vendo as fotos, muito maravilhoso mas no dia a dia era cansativo eu tô todo mês fazendo uma festa com a filha que nem sabe o que tá acontecendo ela não enxerga 30 centímetros na frente ainda tá só entendendo o mundo, só nas sensações aí você vai, para, beijão não sabe nem o que você cantou é, mas eu vou querer ter um bolinho tirar uma fotinha especial para memorizar cada mês mas nós, eu... não, não é festa, eu, você uma filha e uma gata e festa de um ano, sim, acho que sim mas, gente, não penso em fazer festa de um ano num super salão com bolinhas com não sei o que de criança porque eu acho que a criança de um ano ela tá entendendo o mundo ainda é óbvio que pode ser que que vire algo maior mas assim... mas não é a nossa intenção a festa de um ano rolou foi fofa, não é um sonho mas foi bem legal agora já de dois anos a gente não vai fazer um festão não vai ser uma mini festinha só pra... porque dá dor de cabeça, gente e aí não precisa ela ainda não tem esse entendimento e ela não tem essa vontade e não é uma coisa que a gente tem interesse que ela desenvolva também, né? tipo, nossa, como eu quero uma festa de aniversário pode ser que ela... é, se ela vai virar uma cobrança para nós aí todo ano ela... vira uma coisa um pouco consumista demais claro, a gente vai fazer e se ela amar e quiser muito a gente vai dar um jeito de realizar, né? é isso mas... a gente não quer que ela, tipo nossa, eu quero a maior festa do colégio da escola eu quero a maior festa dos meus amigos até pulando a festa essa é pra você papai terá ciúmes quando ela estiver vivendo porque eu sei que essa menina vai ser linda porque se puxar a mãe nunca me acha bonito, né? mas é só mais ou menos e se puxar a mãe vai ser maravilhosa lógico que vai me dar dor de cabeça meus amigos me alopram você vai falar todos os seus pecados, né? nossa, eu quero que ela seja feliz e... eu vou proporcionar tudo que ela puder viver, assim de coisa boa e ela tem que ser... ter discernimento das coisas que tem que ser feitas então... e isso vem da educação que a gente pretende dar, né? como é que tá? não, não tenho ciúme nenhum não, eu tenho um pouco eu tenho um pouco de ciúme, mas... eu acho que vai ser crescente aí conforme ela vai crescendo ficando mais linda parecida com a mãe tive poucas situações de ciúmes da minha filha até agora uma de um dia o filho de um amigo nosso do casal, amigo nosso que não parava de dar beijo na minha filha pra me abraçar, agarrar e eu fiquei com ciúmes mas eu me contive quem não viu esse vídeo clica aí no card que vocês vão ver lá pretendem contratar alguém pra ajudar a cuidar dela? acho que inicialmente não mas eu não sei como vai ser a questão profissional ainda, né? o André vai continuar dando aula eu por um tempo tem aquela questão todo mundo tira, né? licença maternidade pelo menos 4, 5 meses ela vai ficar em função mesmo vai ser exclusivo e depois vou ter que ver conforme as oportunidades vão surgindo as coisas vão acontecendo talvez pegar um trabalho eu preciso de alguém pra ajudar mas inicialmente é eu e ela, ela e eu vamos dar um jeito assim já saiu na cara mas nós somos um pobretão como diz o pessoal, né? é, não, mas eu pretendo contratar talvez uma babá uma cozinheira uma faxineira e um motorista louca, é desvairada o que que aconteceu? não contratamos alguém tipo babá oficial mas precisamos de ajuda, né? precisamos, é teve um momento em que era imprescindível que a gente tivesse uma terceira pessoa além de nós dois pra cuidar da Maelle porque eu tava trabalhando, né? eu precisava trabalhar tinha evento, curso gravação pra lá e pra cá então em algum momento a gente chamou pessoas próximas, né? meio família, assim tipo, ai você pode ficar com a Maelle hoje à tarde era uma coisa meio nesse sentido ou quando eu viajei teve duas ocasiões que eu viajei a trabalho a Nica veio, ficou ficava tipo uma semana aqui em casa pra ajudar com a Maelle quando eu estivesse fora muito obrigada Nica, muito obrigada a você Nica, Rose, os amigos todo mundo que deu uma força quando foi necessário muito obrigada mas eu teria ciúme de ter uma babá que ficasse tempo integral com a Maelle, assim tipo, eu não eu não conseguiria lidar quando ela tiver a oportunidade de trabalhar na TV qual será a reação de vocês? eu sou atriz minha irmã é cirurgia plástica e meu irmão ele trabalha com informática qual é a chance dela ser atriz? existe, mas existe a chance dela ser dentista dela ser secretária dela trabalhar com esportes eu não sei o que ela vai querer fazer e o que ela quiser fazer a gente vai apoiar não importa o que ela queira trabalhar a gente vai apoiar se ela quiser trabalhar na TV vai um dia trabalhar na TV, sei lá mas se ela quiser ser jogadora de futebol a gente vai apoiar a advogada vamos lá filha estudar vamos ser uma excelente advogada quando for chamada fazer novela longe que tem que se despedir por um tempinho como se sentirá acho que a gente vai pensar em família né a gente vai decidir se vale a pena pegar um trabalho que seja longe se for por quanto tempo como que vai ser a nossa rotina se eu levo ela ou deixo ela aqui se mudamos todos isso só o tempo dirá aconteceu isso fui chamada fazer uma novela nesse... ao longo desse tempo o Maely tava com um ano e aí decidimos juntos vimos que era uma oportunidade legal de retornar fui pro Rio mas meu coração ficou aqui eu vi que realmente minha prioridade é a minha família então tinha dias que eu saia na madrugada ia pro Rio gravava, terminava eu já pegava um ônibus e voltava então eram 12 horas de ônibus pra gravar 3 horas às vezes mas a minha prioridade era estar aqui junto com a Maely não ficar longe por muito tempo foi difícil hoje com certeza eu priorizaria um trabalho em São Paulo mas enfim depende muito das oportunidades ainda né continua essa mesma questão mas a gente decide junto curtam comentem compartilhem o vídeo ficou longo esse vídeo hein? ficou longo esse vídeo mas ficou bom respondemos um monte de coisa fizemos ali quase que um react uma resposta a nós do passado mas vou te falar foi bem interessante viver com esse cabelinho aí ver minha mulher grávida que não parece tá grávida né? porque não dá pra ver a barriga mas linda 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 continua linda maravilhosa gente eu tava linda aquela cor de cabelo que eu nunca mais consegui botar aquele tom de cabelo não volta espero que vocês gostem espero que vocês gostem se inscrevam no canal deixem perguntas pra um próximo na e responde um mega beijos e vamos aos 700k pelo amor de deus rumo a um milhão beijo galera